Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixou o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo por favor, obrigado! E agora, se você for novo, seja bem-vindo, não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever, ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo, não esquece de comentar, porque também é muito importante, agora sim, bora pro vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON E hoje conheceremos o poder lendário, hoje conheceremos o verdadeiro poder do Super Saiyajin lendário, ha, seguinte bem-vindos a mais um vídeo, todos vocês sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Super, mais um vídeo dessa série épica pra vocês, mais um vídeo lendário, haha, literalmente lendário, porque no vídeo de hoje, como prometido, eu vou lutar contra o Super Saiyajin lendário, para ser digno do poder lendário, exatamente! Vocês podem ver que no momento eu sou apenas um Super Saiyajin 1 com o Battle Power bem alto, né, cara? Além de ter, acho que os status mais poderosos da série, eu consigo subir ainda mais, né? Pelo que me comentaram aí, eu sou, por enquanto, o mais poderoso da série, junto com o Garcia e com outros caras. Só que é o seguinte, cara, muita gente comentou que, mano, tem um Gabu, um Gabu, um Gabu, um Android, o Gabu tem que ir infinito, o Gabu pode ser o Android, e cara, eu corri até ele citar o Gabu, e cara, você é o tal Android, né, Gabu? Cara, eu sou, mano! Mano, que da hora, cara! E, velho, eu tava em busca de um Arcosiano, vou ser sincero, eu queria muito o Arcosiano, mas como você é um Android, eu acho que é muito mais da hora ainda! Então, galera, mete like no vídeo, muito, muito like mesmo, se bater meta aí de mil likes, sai mais um episódio da série, fechou? E, Gabu, Gabu e Garcia, né, na verdade, hoje eu tenho missões pra vocês ficarem mais fortes, e se o Gabu, com premissão, ele entra pro time que vai dominar a Terra, fechou? Cara, eu vou falar a verdade, que eu vou entrar pra esse time, porque tem um cara no outro time que eu não gosto dele, mano! É, ninguém gosta de muitos caras ali, não precisa citar nomes, cara, na verdade, cara, eu não tenho nada contra ninguém, eu só quero ser o mais, o mais, só quero dominar esse mundo, na verdade, eu não vou nem desmerecer ninguém do time deles, porque eu acho que o povo lá também é forte, sabe? Sim, eu tenho nada, cara! Mano, desmerecer pra mim é um negócio errado, então, a humildade é o que eu preço aqui no momento, mas, bom, vamos começar a missão, e vamos começar aí! A minha missão inicial vai ser, literalmente, galera, vocês não tem ideia, conseguiu o poder lendário, a missão do Garcia vai ser uma missão bem complicada, Garcia, bem complicada mesmo, cara! Manda braba, Gotenzão! Mano, já ouviu falar da técnica Kaioken? Mano, já ouvi falar, velho, já ouvi falar! É uma técnica, Garcia, que aumenta todos os aspectos, velocidade e força, só que ela distrai seu corpo, tá ligado? É basicamente isso, ela usa o seu corpo ao máximo, o que eu vou querer que você faça, Garcia, é literalmente, literalmente, consiga o Kaioken e aumente o máximo que der, cara, pra você, fechou? Então você morreria, iria pro mundo dos mortos, pro paraíso, iria passar o caminho da serpente e encontrar o senhor Kaiô, que é o mestre que ensina o Kaioken, tá ligado? Então, o que você acha? É isso aí, ó! Ele aproveitou e virou o androide, Gabu! Eu percebi, cara! Quer saber? O Garcia vai lá, sabe o que ele pode fazer? Além disso, pegar a Genkidama, cara, acho que vai ser uma boa pra ele pegar a Genkidama! É uma técnica muito forte, mano, acho que é uma boa pra ele! Exatamente! E o Gabu aí, cara, o Gabu pode ser o seguinte, Gabu, você, cara, pode literalmente virar um androide! E se você virar um androide, tipo, androide 18, 17, sei lá, pode ser um androide 27, tá ligado? Se você virar um androide, você vai literalmente ter o Ki infinito! O que é o Ki infinito? Tá vendo aquela barrinha lá de cima? Basicamente, a dele nem vai cair, tá ligado? Quando ele se transformar! Ele vai ter Ki infinito, vai poder sair na porrada infinitamente! Então, Gabu, essa é a minha missão pra você! Faz a missão, pede, pega as esferas do dragão, junta todas as sete e faz o seu desejo, que é virar um, basicamente, um androide, cara! É isso! Cara, esse daqui já é o meu objetivo da série, então com certeza eu vou cumprir essa missão! Beleza, então pra ficar mais forte, pra você entrar pro time, essa é a sua missão! Galera, peguem suas naves e bora começar? Vamos que vamos! Beleza, ó, eu vou botar aqui minha nave aqui, ó! Clica aqui, seleciona o planeta Vegeta e vamos encontrar o Saiyajins, bora! E galera, spawnamos aqui na outra dimensão do planeta Vegeta, é claro! E agora, galera, eu quero que vocês se separem e vasculhem o planeta! Quero ver se vocês encontram aí, se encontrar, né, claro, algum Saiyajin no tipo Broly, tá ligado? Um Saiyajin lendário, porque nesse planeta aqui tem muito Saiyajin, mas tem um só lendário, cara! E aí é basicamente isso! É basicamente isso, a gente dá uma procurada! Enquanto isso, cara, eu vou fazer o seguinte, eu quero upar muito meus status, eu quero ter os status mais bolados, cara! Sim, eu quero aumentar meus status bastante e, mano, eu vou fazer exatamente isso! Além de que, cara, eu quero aumentar o meu MND um pouquinho, ó! Calma aí, aumenta 10 de MND! Eu quero aumentar um pouquinho a minha superforma, cara! Pra poder chegar naquele Super Saiyajin grade do Broly, tá ligado? Sim, sim, sim! Aê, modo Broly, cara! E, mano, cara, eu tô bem forte, não vou mentir não, eu tô bem forte! Em questão de ter bastante... Nossa, eu vou até aumentar meu com pra ter mais Concentration, né? Que não pode faltar, né, velho? Concentration! Exatamente, calma aí! Eu te desafio a bater num Saiyajin aí, mano, só vai! Não, cara, ninguém é bobo de bater num Saiyajin e começar uma explosão generalizada aqui! Caraca, esse bate no Saiyajin dá bosta aqui, velho! Dá muita bosta, por isso que eu não vou nem fazer isso, cara! Você tá louco, mano? Beleza, eu vou continuar pegando aqui meus TP, caso vocês encontrem alguma coisa aí, me avisa, cara! Que eu quero encontrar esse tal Super Saiyajin lendário aí, que eu vou roubar o poder, cara! Por enquanto, eu já consegui 40 mil de TP, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 40 mil de TP, beleza! Agora, eu quero ver quantos de Battle Power eu tô de forma normal, tá ligado? Em Battle Power, eu tô com quase 7 mil nessa forma aqui, beleza! Opa, tem um monte de Saiyajin aqui, cara! Beleza! Saiyajin! Vou dar uma voada aqui, assim, em volta, ver se eu encontro alguma coisa, alguma coisa lendária... Que pode acontecer, cara! Que pode acontecer! Dá uma volta que sempre é bem importante, cara! Por enquanto, aqui não tem nenhum, cara! Nenhum mesmo! Eu também não tô achando nada! Eu tô achando o Saiyajin normal! Normal mesmo, cara! Nossa, espero que o Lengarion vai tá aqui em algum lugar! Eu vou tentar dar uma localizada aqui por várias partes do mapa, do cenário, mas... Acredito que vai ser bem complicado, cara! Tente dar uma vasculhada aqui! Eu também tô olhando aqui, não tô achando nada! Calma! Rapaz, cara, é difícil ser encontrado aí! É, rapaz, você acha o quê? Vai ser fácil encontrar o Super Saiyajin lendário, cara? Tá achando o quê? Super Saiyajin lendário! E além disso, cara, fica nesse episódio, galera! Porque... Ah, encontrei! Encontrei! Porque eu, assim, porque eu quero fazer o resto das missões aqui também dessa saga, cara! Olha aqui, se não é ele, cara! Broly, Super Saiyajin! O poder total lendário! Caraca, ele deve ter muita vida, cara! Ele deve ter muita vida! Eu nem vou perder tempo, cara! Eu nem vou perder tempo, já vou começar a bater nele, cara! Nossa, ele dá bastante dano, cara! É bom tomar cuidado, já percebi! Ele dá bastante dano! Deixa eu ir com ele sozinho, galera! Isso aqui é um 1v1, tá ligado? 1v1! Eu tenho que ser digno, mano! Eu tenho que ser digno desse poder, cara! Vocês têm que lembrar disso, cara! Não posso simplesmente pegar o poder e dane-se, tá ligado? Eu tenho que ser digno! Mas olha, ele tem 90 mil de vida, cara! Nossa, mano! Mano, é o lendário, né, galera? Rapaz, esse lendário aí... E é forte, é forte! Esse lendário é forte, cara! E, mano, se o meu power power é 7 mil, ele consegue tirar muita vida a mim, mas aqui não é o power power dele, velho! Sério, louco! Ele deve ser um esforço! Mano, ele tira mil por ataque, cara! Mil por dano! De mil! Se quiser, eu tenho 3 senzuki! Não, não, não! Relaxa! Eu vou só na carne, eu vou só na carne mesmo! Vou só na carne mesmo hoje! Hoje a vida é de carne! Eu tô aqui com garfo e faca, fi! Pra pegar esse poder lendário! Tô com garfo e faca pra pegar esse poder lendário aqui, porque... Meu amigo! Vem, vem! Vem com o pai! Meu amigo que tá lebrão! Vem com o pai, vem! Toma! E toma! Calma! Aqui, nossa, caraca, mano! 35! Tá, eu tô tirando mil por dano nele também! Então, tipo, eu tô aqui parado até um pouquinho com saia de lendário, cara! Outra meta que eu quero ter, que depois que o Garcia pegar, ele vai me falar se é forte, é o Kaioken, cara! Eu acho que o Kaioken, pro Garcia... Mano, além que a gente tenha a marca Madin também, porque a gente é mal, né, cara? Basicamente! O nosso time vai ter a marca Madin, cara! Isso é incrível, né, velho? Mano, é muito bom, velho! Eu adorei isso! Cara, isso vai ser muito bom! Mas, tem a questão, né, cara? A gente precisa... Calma aí! Calma aí, o Bruno tá aqui embaixo! A gente precisa pegar o Kaioken e a marca Madin, porque a gente vai estar na vantagem contra aquele time, cara! E isso vai ser demais, porque a gente vai poder dominar a terra de forma mais rápida! Falta 10 mil só de vida! Acho que eu já vou derrotar ele, já! Beleza! 1, 2... Nossa, ele é muito bom, velho! Ele é muito bom, juro! Ele é muito bom! Ele é rápido, tá ligado? É meio difícil de atacar ele! Beleza! Recupera a vida não, cara! Recupera a vida não! Beleza! Mano, pelo menos o lendário já vim embora! Pô, venci! Ele dropou um negócio escrito, lendário, clicar! Tá, cliquei! Uoooooooh! Nossa, velho! Cara! Peraí, eu fiquei verde, eu fiquei verde, cara! Ficou verde, mano! Mano, que louco, cara! Mano, o meu Battle Power... Meu Battle Power... Tá maluco, cara? Você tá doido, mano? O meu Battle Power subiu pra 8 mil na forma 1, cara! Mano, tem noção! Mano, na forma 1, duplicou pra semente, velho! É, duplicou pra semente! Peraí, mano! Calma aí, ó! Toma! Quanto? Uh, sai, sai! Eu perdi 3 mil de vida, velho! Nooooh! Meu amigo! Esse é o famoso super Saiyajin lendário, mano! Eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar meu com aqui, meus decks aqui, que eu sei que Se eu for precisar, então, eu já tô com a STR na Tora, né, cara? Eu tô com a STR na Tora! Mano, vamos voltar pra Terra? Vamos que vamos! Vamos lá, porque aí a gente continua as missões! Vamos lá, a próxima missão, Budenzão! Mano, eu vou começar essa androide aqui... Ih, caramba, eu fui pra Terra? Eu fui pra Terra? Fui pra Terra, não sei onde eu fui para não, mas fui pra Terra, cara! É, eu acho que o bagulho tá aqui, mas começou a chover, eu não... Eu não chego nada na chuva, ah, tô vendo aqui, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Também que eu tenho outra nave aqui de... De Namekzei, não é que os naves de Namekzei, não é que os naves de Namekzei não, uma naves de Namekzei não, uma naves de normal. Beleza, eu acho que eu tenho que ir pro Kami, se eu não me engano, né, Talk to Kami. Então, eu vou ir voando, nossa, mano, ainda bem que eu vou rápido, mas na verdade eu vou tirar estrelas aqui pra não ter problema de não enxergar, tá ligado? Já que tá chovendo aí, eu não vou ter problema de não enxergar, beleza. Tudo bem, eu vou pra qual direção? Caramba, se o Daguzinho ficar aqui, então o Kami é só olhar pra cima que ele vai aparecer uma hora. É só olhar pra cima que ele vai aparecer uma hora. E, mano, passando do Kami vai começar uma saga bem legal, que é a saga Android, que cara, eu quero vencer toda a saga Android o quanto antes, né, cara? Cara, a saga Android é da hora, hein, eu acho que eu achei que eu tenho. É, eu tô te vendo aí já. Nossa, eu não tô conseguindo voar rápido. Aê, boa, boa, boa. Mas eu preciso aumentar de qualquer jeito o meu Fly, cara. Vou aumentar a próxima vez que eu fizer a Concentration, que eu não aguento mais do voar lento, cara. Não aguento mais. Nossa, o voar lento é uma coisa horrível. Não, é do lado desse daqui, Gabu. Esse daí, esse daí... Ah, não, esse daqui também não funciona, né? É, acho que eu tô descansando. Tem um Kami aqui também, cara. Beleza, ainda bem. Eu gosto muito mais dessa plataforma celeste aqui, porque essa plataforma celeste, ela é gigantesca igual a do anime, cara. Olha isso. Pousei, Super Saiyan de Lendário in the house. E, cara, você que viu eu vir no Lendário, já comenta. Hashtag Lendário, mano, porque o negócio foi épico. Oi, Kami. Fala, Kami-sama. Vamos lá. Vamos falar com ele, cara. Kami-sama. Pode ser cruel. Tá, não é com Kami-sama, eu acho que é com Kami. Não, ele é o Kami. Tá, talvez tem que ser o outro Kami, né, cara? É, talvez tem que ser o outro. Mas é aqui do lado, já, também. É, aqui do lado, já. Eu tô ligado que é aqui perto, cara. Eu não sei exatamente aonde ele é. Preciso achar. Calma aí. Calma, tem que ver de qual lado. Se não for desse, é do outro. Calma. É, exatamente. Talvez aumentar a render disto. Não, tá muito alto já. É ele que não tá carregando o mapa. Beleza. Cadê o Kami-sama? Não, aqui é a casa do Goku, então é pro outro, velho. É pro outro lado. Será que ele é perto do torneio de artes marciais, irmão? Hum, não sei, cara. É perto, é que perto, mano. Quer saber, mano? Eu acho que a gente vai conseguir chegar lá rapidinho. Vamos que vamos. Vai, bora, galera. E o galerinho chegamos, cara. Bom, eu tava em cima do torneio de artes marciais mesmo, tá? Era aqui mesmo. Talvez seja esse Kami que a gente tem que conversar, cara. Vem cá. É ele mesmo. Sir, I will. Kami-sama. Ele falou que tipo uma ameaça tá vindo pra terra, eu lembro desse diálogo aqui. Então, nem preciso me preocupar muito. Next, Kami looks, I will, tal. Uh, what the count? Come afraid of let's help. It's a better sense. O que ele disse aqui pra mim? Ele disse assim, ó. Vai catar coquinho, mano. Vai pro bioma de dirtstone. E é nóis. Beleza. É, cara. Ele falou exatamente isso aí, mano. Vai catar coquinho, mano. Vai pro bioma de dirtstone. E é nóis. Então, vamos lá, cara. Dirtstone fica do lado da casa do Kakarotl. Ih, mano. Kakarotl. Eu lembro dessa parte da saga é a parte mais chata. Porque a gente tem que ir de um lugar pro outro, de um lugar pro outro, de um lugar pro outro, cara. É verdade. Essa parte é chata. Então, mano. Eu vou aproveitar aqui, ó. Deixa eu fazer um concentration aqui rapidinho. Vou comprar o Fly já pra nós, então. Bichão. Vou comprar o Fly. Faço o Fly no máximo e deve ser bolado, hein. É, cara. Vou comprar o Fly aqui, né. Nossa, eu vou fazer isso aí também. Vou deixar o Fly no máximo aqui. Pra não perder oportunidade. Beleza. 11 mil, tá que já dá? Deixa eu ver. Eu preciso de mais 10 de MND. Beleza. Mais 10. MND, beleza. Cara, eu preciso de mais... Nossa, tá bem... Mano, tá bem difícil o TTP. Eu já tô vendo aqui, mano. Eu consegui tanto TTP de com, cara, que eu preciso de muito mais, velho. É, então. TTP agora tá sendo meio escasso, tá? Ficou muito difícil. É, cara. Agora a saga tá evoluindo. Ou seja, o negócio vai ficando bem mais difícil, cara. Beleza. Tô com 20 mil de TTP. Beleza. Tenho quantos de MND? Tenho 5. Preciso de mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora, aqui eu posso aumentar o Fly. Mais uma vez. Preciso de mais... Nossa, eu consegui de 25 mil de TTP. Nossa, cara. Calma, depois eu faço isso, cara. É muito chato. Nossa, senhora. Aproveitei pra pegar a emissão. É, então. Aproveitei pra pegar a emissão esse negócio. A casa do Goku é pra cá, né? Pra esquerda aqui. Vou pelo chão, aproveitei que eu ando mais rápido, eu acho. É, eu ando mais rápido. Vamos pelo chão aqui que a gente vai mais rápido. E, mano, ali na frente eu achei a casa do Goku já, ó. Acho que é. Ou não, a casa do Kami. Não sei agora. Ali é uma caverna. É, não, não. Não é aqui, não. Cara, eu tô te vendo, 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 tô te vendo. Beleza, tô indo pra aí. Outra coisa que eu peguei, nem mostrei pra galera, foi o Kami Ramehra, cara, que atualizou essa versão do Dragon Block. Peguei no vídeo do Garcia, aliás, upei muito no vídeo do Garcia. Se vocês forem lá dar uma olhadinha, vocês vão estar ligados. Aliás, quem não sabe onde o Garcia e o Gabo vão fazer as missões, tá no card, mano. Card aí no canto superior direito. Eles vão fazer a missão deles, só clicar lá. Depois vocês passam lá e comentam a hashtag blindado lá também, porque o negócio é louco, né, mano? Aí passa por essa caverna aqui. É, você vai colocar, você segue a trilha, aqui, ó. Ah, é a trilha. Beleza, vamos que vamos. E, cara, mano, eu tô gostando demais dessa série, velho. Tô gostando demais de jogar isso aqui. Mano, tá insana, velho. Tá insana. Tá muito lindo. Beleza, eu vou logo botar meu Shield aqui, porque... Ah, não, não, tá aí de noite. Assim que vai dar problema. E chegamos aqui, né? Estamos na calça do Goku. E beleza, cara. Vamos aqui no Dirt Stone, velho. Dirt Stone é basicamente aqui, ó, galera, ó. Basicamente aqui. Embaixo dessa árvore aqui. E aí a gente vai desbloquear aí o Dirt Stone. Beleza. Start. Beleza. What's called the camera, friend? Let's look it. E aí, de novo, quer ver, ó? Quer ver, ó? Androids! Começou, galera. E aqui começa a saga Androids, mano. Onde os Androids aparecem na tela. Os Androids que tem 15 infinitos vão aparecer aqui, cara. E vão encher essa... É, eles sempre se falam em cima da árvore, né, cara? Vou começar pelo velhote aqui. Oh, olha isso! Olha o poder lendário. Olha o poder lendário, velho. Olha isso. Mano, com todo respeito, mano. Eu nem tô com o Kaioken ainda. E olha o nível que eu tô já, velho. Com esses caras. Mano, é o famoso poder dos caras que vão dominar a terra. E, galera, Go to Dimension Time Chamber, cara. Agora a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai passar o tempo treinar pra aí sim conseguir atingir uma nova forma. Porque no momento a gente tá querendo atingir uma nova forma. Basicamente isso. A gente quer que tenha uma nova forma que é o Super Saiyajin 2. E, galera, vocês que gostam de Dragon Ball sabem que o Super Saiyajin 2 é bolado, velho. Ele é bolado. E é uma forma que merece um respeito grande, hein? Mano. Cara, eu quero um lendário, mano. O Super Saiyajin 2 lendário vai ser muito louco. Nossa, velho. É muito da hora, mano. Nossa, o bagulho vai ser muito, muito louco, cara. Beleza. É aqui em cima, né? Beleza. Aqui em cima da... Esse bagulho aqui que eu nem tô liguei, né? Nem tô liguei, né? Olha, meu parça. Tô subindo aqui já, ó. Beleza. Sobe, 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 sobe. Beleza, cheguei. Belezão aqui, vamos. E ótimo. Chegamos agora pra entrar na sala do tempo. Lembre-se que é... Tipo assim, dentro da sala do tempo, é... Quatro anos é dois dias aqui fora. Então, tipo... A gente vai ficar bem mais velho. Então já saibam disso, cara. Já tô aqui, ó. E, mano, nem pesa pra mim muito. Então vocês também acham que não, né? Não, não, não. Beleza, cara. Não vai entrar agora. Ó, mais androides. O androide vim... O androide vim de fugir, uma coisa assim. Agora apareceram os androides 17 e 18. Que são os androides mais fortes. Agora vamos pra planície bioma. Calma aí. O planície... É a saga mais chata. É, a saga mais chata. Bora pro bioma de planície. E, mano, é muito fácil. Planície pelo menos é fácil, cara. Pelo menos é fácil. Aliás, o Trunk ensina alguma técnica. Ah, aqui em Fuse ensina várias técnicas, cara. Vou aproveitar e vou pegar o Kisense, então. Pegar o Kisense, que eu acho que pode ser muito bom. Ah, eu preciso de muita coisa ainda, tá? Eu vou fazer minha saga. Depois eu venho pegar o Kisense, então. Pra já não perder mais muito tempo. Vamos ali pra planície. Cai aqui embaixo. Ótimo. E, velho, vamos começar mais uma batalha aqui agora. Contra os... Peraí. Ah, tá. Android 18. A linda e belíssima 18 vai lutar contra a gente agora. E, mano, vamos ver se ela aguenta o lendário, velho. Você não aguenta o lendário. Será que ela gostou de você, Gabu? Ah, cuidado aí, Gabu. Você tá seguindo aqui, ó. Ó, o Android 18 gostou do Gabu. Será que o Gabu é o novo curirinho, velho? Só pode, cara. Só pode, mano. E é isso, mano. For myself, cara. E, mano, agora... Por que não apareceu o 17? Só apareceu o 18 e foi pro céu. Ah, porque depois do 17, né? É, o 17 foi o 18. Beleza, então bora pro céu. É o céu formar 1? É. Ó. Ah, mano. A luta contra o céu. Ó, olha isso. Ó, ele foi atacar vocês, mano. Ô, céu. Calma aí, céu. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Eu acho que... Olha, ele fugiu. O Android atraiou. Ó, cuidado aí pra você jogar esse 15 em mim que corta minha cauda, viu, mano? Cara, eu vou te seguir. É, é sério, cara. No mod tem isso mesmo. É sério? É sério. Cuidado pra não cortar minha cauda aí, cara. Pelo amor de Deus. E é isso, mano. Vencemos aí o céu. E agora, cara, seria o céu mais poderoso, mano. Acho que é isso. Fight Cell. Basicamente seria um céu mais poderoso, cara. Só que, mano, eu acho que eu já consegui bastante coisa. Só foi o seguinte. Agora eu vou partir pro Concentration. E depois eu continuo a saga, né? Porque, mano, o Concentration vai ser muito importante agora pra gente conseguir o Fly no máximo. E, mano, eu quero pegar o Kisins também. Além de pegar mais pra frente aí um Potential Unlock. Porque o Potential Unlock, cara, é a última coisa que eu vou gastar dinheiro, sabe? Vou deixar lá por último mesmo, que eu não preciso desse negócio agora. Deixo mais pra outras caras. Aliás, cara, o Garcia, você já ouviu falar daquele Ultracosiano lá? O Léo? Eu ouvi, rapaz. Eu falei com ele tudo, já, com atenção. Então, mano, eu quero saber se ele futuramente vai ser um bom companheiro aí pro nosso time. Porque, ó, a gente já tem eu e o Garcia no time. O Gabu pode ser um futuro aí, cara, do nosso time, caso a galera curta ele, goste dele. O Léo pode ser um futuro também, porque... Mano, aquele Ultracosiano, que nem eu vou citar nome, cara. Não acho que possa ser uma boa coisa, não. Porque ele quer, ah, quer dominar o universo. Como é que um cara quer dominar o universo e ser do time do Bruno, por exemplo? Porque eu vi que ele tá gravando com o Bruno. Isso é muito estranho. Acho que ele vai enganar o Bruno, viu, cara? Eu acho que vai também, porque, tipo... Sei lá, treta. Ele só falou o objetivo do Ultracosiano e saiu, tá ligado? Não sei, não. É, mano, é bom tomar cuidado, cara. E é isso, mano. Peguei mais 100 mil de TP aqui. Aumentar meu com aqui. Beleza. Aumento o com aqui, porque eu quero ter mais com. E, mano... Cara, vocês não estão entendendo o quanto o cara tá poderoso aqui, cara. Aumento o fly, porque eu quero ter o fly no máximo, cara. Eu quero ter o fly no máximo. Fly, fly. Não quero perder o meu tempo, não. Vou ter fly no máximo, velho. Beleza. E, mano, porque aí vai realizar... Olha, olha como é que vai realizar meu tempo, ó. Beleza, perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. A gente já coloca o shaderzinho aqui, boa. Voltando. E, mano, cara, eu quero ver uma Battle Power. Sincero, eu quero ver uma Battle Power. Quero ver como é que eu tô agora de Battle Power. E, cara, 8 mil na forma lendária. Sem Potential Lock. Porque com Potential Lock, isso aqui aumenta facinho. Tá ligado? Mano, eu acho que você ia por uns quase 20 mil com Potential, hein, mano? Com Potential Lock, eu acho que eu chego bem alto, cara. Bem alto mesmo. Mas aí, Garcia, vamos, vamos. Pra encerrar esse vídeo e deixar você mais forte, cara. Eu vou te matar e vou te mandar pro Mundo dos Mortos. E você pegar o Koryukin, beleza? Beleza. Beleza. Já desce aqui já, então. Vamos começar aí. E, Garcia, preparado pra sua ida pro Mundo dos Mortos? Botenzão, estou mais preparado. Eu estou pronto. Tá bom. Então vai pra lá, cara. Vamos lá. E é isso. Vai lá, Garcia. Mundo dos Mortos. Tchau, galera. Vai lá, Garcia. Mais um, mais um. Aí. Adeus. Adeus. Tchau, galera. Vai, vai. Tchau. E agora você, Gabu. Você, cara, vai atrás da sua missão. Cumpre ela e depois me fala o que deu, beleza? Galera, vai acompanhar o Gabu e o Garcia em ambas missões. Que é muito importante. Beleza, Gabu? Beleza, cara. Eu vou lá fazer a minha vida. Beleza, eu vou continuar treinando pra continuar ficando mais forte. É isso. E vamos que vamos. Mete like no vídeo. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.